Eu gostaria de perguntar aqui o que que esse congresso espera do povo brasileiro? O que que esse governo espera do povo brasileiro? Deputados, os combustíveis subiram de novo. A gasolina aumenta de 7%, o diesel 9,1%. Isso dá um acumulado de 74% na gasolina e 65% no óleo diesel desde o início do ano. O que que o governo espera do povo brasileiro? Que fique calmo, que fique tranquilo, que não reclame, que ache que está tudo bom. Que basta fazer uma livezinha e falar um monte de bobagem para agradar meia dúzia de fanáticos? Esse governo está liquidado. Esse governo não representa mais nenhuma esperança de vida melhor para o povo brasileiro. Ao contrário, o que o povo espera desse governo é apenas maldades e mais maldades. E nós, do congresso nacional, temos que nos diferenciar dessa demência, dessa loucura. Nós temos que achar soluções para o Brasil. Nós temos que achar soluções para a carestia que vive o povo brasileiro. Não é possível que cada 15 dias tenha um aumento de combustível. E eu não falei aqui o percentual do gás, que também está nessa ordem. E é por isso que hoje, eu espero que, e está na pauta, a gente faça a última votação do Vale Gás. E espero que o presidente da República, pelo menos, sancione esse projeto, barateando o gás para milhões de brasileiros, que é a nossa proposta. Mas digo a vocês, não há esperança a mais com esse governo. É hora do congresso tomar posição. É hora do congresso se alinhar. Dar um basta a essa situação, a essa bagunça. Um ministro da economia, que vive de fazer especulação financeira. O ex-presidente dessa casa, Rodrigo Maia, apontou bem. É especulação dizer que vai votar a privatização da Petrobras. Só tem um objetivo, aumentar o valor das ações da Petrobras na Bolsa. E quem tem ações, 2 mil acionistas, vão ganhar muito dinheiro.